E aí professora, você vai deixar ou não namorar com a Ludmilla? Então! Parou, 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 parou! Pera aí! Por que parou? Parou por quê? Deixa a professora falar, eu apostei uma pizza com o Rodrigo e agora eu tenho que ganhar a pizza porque eu tô com fome! Que nada, galera! Quem vai ganhar a pizza sou eu! Quem vai ganhar a pizza sou eu! Ah, bora ver então! Bora ver! Gente, bora parar de conversar e deixar minha mãe falar logo? Não! Antes dela falar, eu quero mostrar o que tá escrito nessa folha! O que que tá escrito aí, Joãozinho? Então, é uma declaração que eu fiz pra Ludmilla! Declaração pra minha namorada? Como assim? Ué, se a professora não deixou vocês namorar, vocês não tá namorando ainda não, ué? Ainda falta a Lavínia, cadê ela? É mesmo? Cadê a tia Lavínia, Ludmilla? Ela sumiu! Ah, você sabe como é que minha mãe é, né, Lara? Ela viajou pra fazer compra lá pra loja! Pra onde ela viajou? Ué, Rodrigo, ela foi pros Estados Unidos da América! Ah, bem que ela sumiu mesmo, tô precisando conversar com ela! Pois é, mas vamos deixar de conversinha com ela e vamos conversar no que que interessa aqui agora! Antes eu vou ler minha carta pra professora! Ué, Joãozinho, então vem ler essa declaração sua aí que depois a professora me dá a resposta! É, Joãozinho, vem aqui logo, hein? Beleza, então tô indo aí! Ah, o que será que esse Joãozinho tá armando? Eu só queria dizer que eu amo a Ludmilla! Ah, que amo o que que nada, Joãozinho? Ela é minha namorada, rapaz! O que que você tá falando, Pedrinho? O que que você já fez pela Ludmilla? Você nunca fez nada por ela? Eu já raspei o cabelo! Já salvei ela passando mal! E aí, o que que você fez? Hã, eu desisti de ir embora por ela! Só isso? Que nada, amor, você não conseguiu foi anos pra você ir embora! Consegui mesmo, não? Eu consegui foi um carro melhor do que um ônibus e já tava indo embora! Hã, e eu sei que fala que gosta dela, mas é só por causa de interesse! É mesmo, ele falou que só queria namorar com ela por causa do dinheiro! Cala a boca, nerdinha liguaruda! Hã, por que que essa lingona velha de cobra é sua? A sua, que bate na testa! Essa lingona bate lá no nariz! Hã, foi a minha no nariz, a sua é na testa! É a minha, né? Gente, para de brigar! É mesmo, mãe, põe moral aí! Verdade, revela isso logo! Eu tô louco pra comer minha pizza! Gente, eu vou ali tomar água e daqui a pouco eu venho dar a resposta final! Vixi! Tá vendo, linguaruda? Você não conversa direito e fica aí com essa lingona... É, eu amei, né? Só interessa o dinheiro! Bota a língua na testa! Ah, Josinha, eu vou ficar perto de você, não! Fiquei sozinho! Ah, não, esqueci, né? Você e sua língua é enorme! Não vai correr, não, senão você tropeça na língua sua! E agora, eu deixo a Ludmila namorar com o Pedrinho ou não? Gente, presta atenção aqui! Eu já pensei se eu vou ou não deixar o Pedrinho e a Ludmila namorar! E qual é a resposta, professora? Então, a resposta é o seguinte... Já que a Ludmila gosta do Pedrinho, eu tenho o direito como mãe de aceitar! Então, Pedrinho e Ludmila, vocês podem namorar! Ah, mas isso não vai ficar assim, não! Ah, se vai! E agora, o que eu vou fazer para terminar com o namoro daqueles dois? Quem ousa atrapalhar meu reinado quando eu estou visitado no trono? Não sei se vaza agora virou trono! Estou zoando, eu estou tomando banho! Banho? Que banho eu estou ouvindo barulho do chuveiro! Ué, é mesmo! Eu nem liguei para disfarçar! O que você está fazendo aí, Ludmila? O Joãozinho tem meia hora que está no banheiro e não sai nunca! Pode deixar, deixa que eu resolvo isso aqui, encosta aqui! Ô, Joãozinho, meu amigo! Ó, na paz! Não vem com guerra, vi! Na paz mesmo! Por favor, a Ludmila já tem três dias que não toma banho! Já tem um urubu rodando aqui por causa dela! Está uma caatinga desgramada! Será que não tem como você deixar ela entrar aí para tomar banho, não? Sai daqui! Ah, que Joãozinho doido! Sai daqui nada, Joãozinho! Você está na casa da mãe da Ludmila, seu folgado! Pedrinho, Pedrinho, você não me estressa não! Se eu levantar daqui, o bagulho vai ficar doido! Ah, que nada, Joãozinho! Que nada é peixe! Põe no prato que eu não deixo! Ah! Sal! Ah! Ah! Você está ouvindo, Rodrigo, esses gritos? Eu estou ouvindo sim! É minha barriga rocando pedindo a pizza, você está me devendo? Ai, Rodrigo, eu estou falando de grito, deve ser alguém, não sei! Eu sei que eu vou ter que te pagar a pizza, mas eu estou falando de gritos aí, ó! Eu estou ouvindo dessa... Alguma assombração, não? É, só pode ser! Alguma coisa assim! Olha, por que vocês não resolvem isso como homens? Mas, ô Joãozinho, não é homem? Como é que é? Ixi, pra que eu fui falar isso? Ah, eu preciso fazer uma ligação urgente pra uma pessoa! Ó, Pedrinho, já que você está se achando o tal, o bonzão, bora resolver isso aqui igual homens, ué! Nós resolvemos agora! Vambora, ué! Ó, Joãozinho, quer saber de uma? Eu cansei disso aí, ué! Você está achando que isso é o bichão? Peraí que eu tenho que achar aqui! Ó, esse aqui... Tá vendo isso aqui, Ludmilla? Esse aqui é irmão desse aqui! Sabe que vó que nós resolvemos essa parada? E nós dois não é irmão, não! Nós é namorado! Agora o bicho vai pegar e a cobra vai morrer! Nossa, cara! A minha música do Ai 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 Ui Ui tem mais de meio milhão de visualizações! Tá bombando! Não, e o bom é que tá cheio de like! Tá melhor do que a música de Luísa Sonsa com o Vitão, que só tem deslike, né? Eu vou lá e escreveu outra! Isso que eu vou fazer! Ah, não, Feio! Agora você tirou! Segura minha blusa aqui, véi! Aí, derruba, derruba o óxido, derruba, derruba o óxido! Segura, véi! Segura aqui! Você tá achando que é o quê? Ok! É o quê? Segura aqui minha sandaia aqui, Ludmila! Você vai cair no box! Segura meu óxido aqui, né? Ok! Você é doido! Segura! Agora é só o box! Fica tirando uma clínica, hein? Fica tirando uma clínica, é até bom que vai tomar um murrão no oi! Segura minha outra sandaia aqui, Ludmila! Vai! Segura a Jô Mila aqui que eu não quero era ver nessa cena não! Segura aqui, mano! Vai, mano! Segura logo! Vem! Agora, hein! Ah, você entregou a Jô Mila? É, ué! É, então me segura aqui, Ludmila, que eu estou voando em cima dela ali! Me segura! Segura! Me segura! Me segura! Se não, eu dou um murrão! Um murrão! Segura a voadora! Vem aqui, Babiguel! Babiguel! Vem, Babiguel! Então vem, então! Vem, então! Vem, então! Vem, vem! Vem, Maria! Vem, calma também! Ah, Maria! Não é pra quebrar o Pedrinho! Quebrar o Solzinho! Estão prontos, crianças! Estamos, Capitão! Eu ouvi direito! Estamos, Capitão! Então no 3 já pode começar! Aham! Vem, então! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vamos lá! Então vai! Vai, vai, vai! Vai querer o quê? Eu quero ir, pá! Então vai! Tá! 1, 2, 3 e... Eu pedi ir, pá! Então eu ganhei! Eu ganhei! Eu ganhei! Eu ganhei! Vai, de novo! Ó, parou! Já que vocês não sabem contar! Então vai, Joaquim Paul! Então vai! Então agora você pede papel e tesoura de uma vez! Tá! Tá bom! Vai! Pedra, papel e tesoura! Não, não! Vai, vai! Pedra, papel e tesoura! Ganhei! 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 Pedra, rasga, papel! Desde quando pedra, rasga, papel! Quer apanhar de novo? Não, você que tá tirando, Joaquim! Não, onde que pedra rasga papel? Pega um papel, estica e joga uma pedra pra você ver! É, mas aí não vai não! Rasga, não vai! Aí não vai não! Entendeu? Enquanto a pedra tá parada! Entendeu? O que que engola aqui a pedra? Engola! Papel tem barriga? Tem! O que que tá acontecendo aí? Ixi! Agora lasco! Mas peraí! E vocês três que ajudaram, hein? Peraí, 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 professora! Gente! Peraí! Gente! Estamos muito nervosos! Vou ligar na rádio pra pedir uma música pra gente se acalmar! É bom mesmo, viu? É bom mesmo! É bom mesmo! Eu tô nervoso! É bom mesmo! Eu tô doido! Agora aqui na Liberdade FM tem participação do ouvinte! Vamos atender uma ligação aqui! Alô! Alô! É da rádio? Sim, é da rádio! É que eu queria pedir uma música! Qual é o nome da música? Ai, ai! Como é que é o nome da música mesmo? Ah! É ai, 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 ui, ui, ui! É essa aí mesmo! Ah! Essa música tava tocando aqui agora! Essa é sucesso total! Teria como tocar ela de novo? Teria sim! Vamos tocar agora! Aqui é o ouvinte que manda! Olha, a gente vai tocar a música agora! Alô! Alô! Então vamos lá! Vamos tocar! O pedido dos nossos ouvintes! Essa música tá estourada! A música da Natanflix! Ai, 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 ui, 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 ui! Ai, ai, ui, ui, ui! E aí, essa música vai ficar top? Torpe, torpe, cê tá doido Eu tava na minha rua com chinela arrebentado A novinha me falou, mas que pobre coitado Eu não sou coitado, não Eu só sou uma pessoa pra ganhar seu coração Hum, tô com espinha bem no nariz Pedrinho Fala, Lu Eu vim te entregar o celular que a minha mãe tomou da gente Ah, o celular? Onde é que você encontrou? Ah, encontrei ali, no lugar ali que eu não vou te contar onde que é, sabe? Ah, então beleza, mas eu tava precisando mesmo do celular, viu? Faz tempo que eu não ligo com meu irmão Ele deve estar lá preocupado comigo Aí eu vou ligar pra ele aqui Pois é, falando isso, eu vou ligar pra minha mãe Vou conversar com ela, né? Perguntar como é que tá de viagem Contar que a gente tá namorando Será que ela vai aceitar? Vixe, tomara que aceite, né? Porque senão ela tem que terminar assim do nada É complicado, né? Ui Mas eu vou ligar pra ela então Beleza, cê me conta o que ela falou Beleza Tá, eu vou ligar pro meu irmão aqui Cadê a hora da minha pizza? Cê tá me devendo? Ô, Rodrigo, me assusta não Eu já te falei que eu vou pagar Se você ter paciência, eu pago Se não tiver, também não pago, não Mas você sabe que quem perdeu tem que pagar Ué, mas eu vou pagar Eu falei que não vou pagar? Ah, vou ficar esperando Ué, espero que cê vai ganhar Um dia chega lá E olha lá Oi, filha Quanto tempo, eu estava com saudades Oi, mãe Eu também estava com saudades Mas e aí, como é que anda a viagem? Tá bem demais E como vocês estão aí? E o Pedrinho, tá tudo bem? Não tá faltando nada aí, não? Olha, mãe Eu tenho várias coisas pra te contar Tá, mas eu acho melhor contar pessoalmente Tá bom, filha Eu tô aqui nos Estados Unidos Daqui a um mês eu chego Tá bom, mãe Estou ansiosa Eu tô te aguardando aqui Tá bom, tchau Ai, deixa eu ligar aqui, né? Ai, ai, ai Ricardo foi lá pra dentro Pra escrever aquela música dele E deixa o celular aqui em cima do sofá Pra atrapalhar o de assistir mesmo na Netflix Ai, deixa eu ver quem é, né? Alô? Alô, Ricardo? Oi, aqui é a mãe dele Quem é? Oi, mãe Quanto tempo Sou eu, Pedrinho Ó, Pedrinho Até que fim você me ligou, né? Encontrou sua mãe biológica E nem quis mais saber de mim Não, mãe Não foi isso, não Foi só a correria, sabe? Pra ligar é meio complicado Ah, mas com quem será que o Pedro não tá conversando? Agora dá certo, hein? Pra me armar uma pra ele É, Pedrinho Você me abandonou mesmo, né? Você não me ama mais Não, não foi que eu te abandonei não, mãe Foi a correria Sempre que eu tava podendo Eu tava ligando pro Ricardo Só que a mãe da Ludmilla Que é minha mãe verdadeira Que eu descobri que ela é minha mãe verdadeira Foi e tomou o celular Ai, não tinha como ligar pra ir O que você tá fazendo aí, Joãozinho? Ué, olha lá Seu namoradinho conversando com outra menina Não acredito Tô falando, ué Escuta aí que você vai ver, ó Ai, você sabe que eu te amo Eu tô doido Morrendo de saudade de você Te dar aquele abraço apertado Você sabe, né? Você sabe que eu te amo muito O quê? Eu não acredito que o Pedrinho tá me traindo Tá vendo? Se eu fosse o seu Eu ia lá e terminava com esse namorinho agora Eu vou lá resolver isso agora Eu não acredito Eu entreguei meu coração pro Pedrinho E olha só o que ele tá falando com outra Ah, eu te amo demais Meu coração por te bate Igual o caroço de abacate Meu Deus do céu, amou demais Chora não, Ludmilla Ele não merece você não Você merece coisa melhor Você tem toda a razão, Joãozinho E eu vou resolver isso agora Olha, Lara, o que tá acontecendo com a Ludmilla Que eu tava pegando fogo de raiva? Verdade, viu, Rodrigo? O que que tá acontecendo aqui, hein? Parece que ela tá com DPM Não é DPM não, Rodrigo É DPM Ah, tá, eu esqueci Ô, vocês dois Faz silêncio Olha o que que vai acontecer ali Vixe, Rodrigo, a coisa ali tá feia, viu? Os dois tá brigando Mal começou a namorar Por isso que eu não namoro Trinta feia Ô, mãe Quando você conhecer minha namorada Você vai amar Ela pensa em uma menina gente boa Simpática Legal demais Ela é riquinha Mas é gente boa E sabe o que que é melhor? É bonita Linda Maravilhosa Um dengo Você achou que eu não fosse descobrir, né? Agora conversa aqui comigo Quem é que você acha que é Pra ficar conversando com o meu namorado? Você não vai falar nada? Vai ficar muda aí? Você acha que está falando com quem, garota? Mas respeita comigo, viu? Eu sou a mãe do Pedrinho Ixi O trem pegou ali E agora? Eu vou embora Porque senão vai acabar sobrando é pra mim Tá vendo, Ludmila? Você não espera falar as coisas aí? Dá nisso aí, ó Ops Agora lascou Oi, mãe do Pedrinho Agora você falou direitinho, mocinha E é você? A namoradinha do Pedrinho Que ele disse que era toda calminha Nossa, tô vendo Sim, sou eu Olha aqui, garota Passa esse telefone aí pro meu filho Tá bom Vou passar pra ele Ixi, lasqueira Ludmila se deu mal aí agora, hein? Ixi, que dá Entrando em conversa dos outros, ó Pedrinho É o seguinte Eu não gostei dessa sua namoradinha Tchau Tchau, mãe É, Ludmila Minha mãe não gostou muito de você não, viu? Vixe Fiz burrada Fiz, menino E agora? Gente Vamos embora Amanhã tem aula cedo E faz tempo que a gente tá aqui Verdade, viu? A gente até parece que mudou pra cá Não é, Lara Nem se fala Então vamos embora Lara e Rodrigo Vocês vão comigo? Bora Bora E aí, Pedrinho Você vai querer dormir aqui hoje? Ah, Ludmila Acho que eu vou dormir aqui hoje Tá meio que formando chuva E dormir na rua É meio ruim com esse tempo, sabe? É Tá bom Então eu vou arrumar a cama lá pra você Beleza Obrigado, viu? De nada Ah Ultimamente eu tô aprontando demais, viu? Acho que eu vou deixar a Ludmila e o Pedrinho namorar pra lá E vou ficar de boa Só que eu vou arrumar outra menina pra mim E eu já sei até quem O Rodrigo é bem experiente E conquistar as meninas A hora que eu levantar aqui Eu vou lá pedir um conselho pra aí Nossa Nossa, olhando assim Essa casa é meio estranha Ó Teto de madeira Chão verde Na cor do palmeira E eu com a coberta do cruzeiro Meio estranha essa casa Ah, eu precisava de uma namorada Só que eu não tenho experiência em mulheres Eu vou ver se Pedrinho tem um conselho pra me dar Que barulho é esse? Ah É só uma coruja Que barulho foi esse? Será que a Ludmila escutou isso? Acho que foi só impressão minha Ah não Agora eu ouvi Depois dessa eu vou até dormir E puxar a cabeça pro monstro me pegar Ah, eu não posso Pedrinho Acorda A gente já tá atrasando Pra ir pra escola Tá bom Ludmila Tô levantando já Que noite pesada Eu tenho que ir pra escola Já não tomei banho Vou sujo mesmo Entra Será que podem entrar bebendo café? Eu acho que não Termina de tomar Deixa eu virar aqui Peraí Vai Ludmila Vai Pedrinho Pronto Onde é que eu ponho? Coloca no canto Depois você joga fora Coloca aqui Coloca aqui Bom dia gente Bom dia O que eu ponho a sua Liza? O Rodrigo te falar Eu fui dormir na casa da Ludmila ontem Tinha uns barulhos estranhos lá A casa bem assustadora É mesmo Não quer voltar lá mais? Porque eu tô com medo O que aconteceu Pedrinho que você está atrapalhando a minha alma? Não, não é não professora Eu só tô contando aqui pro Rodrigo Que a casa da Ludmila é assustadora Minha assombrada Pior que a minha Viu professora? Você lembra como é que aquela casa não assombrada? Ah, lembro sim Mas aquilo foi apenas uma coincidência Lógico que não, professora Ah, vamos fazer o seguinte então Vamos todos trupilar essa noite Assim iremos desvendar essa história de uma vez por todas Vocês topam? Sim Então vamos fazer o seguinte Quem tiver equipado de agampar Leva barraca, lanterna A gente leva E principalmente Levem cobertas Qualquer coisa a gente encontra embaixo delas E começa a gritar O Rodrigo tá bem ali balançando É agora que eu vou ir lá pedir uns conselhos pra ele Pra arrumar namorada Porque ele é galanteador, né? Então ele vai saber Eu vou lá agora Hein, Rodrigo? E aí, Joãozinho? Tô querendo que vai sair com você, velho Pois, diga É que tipo assim Eu tô querendo arrumar namorada, velho Mas tá difícil Eu não tenho experiência nenhuma É, Joãozinho Cadê você, meu pai? Eu sei que você é um cara assim galanteador Eu sei que você vai me dar umas dicas, né, velho Ah, filho, eu acho com certeza Você vai me dar umas dicas? Vou, amanhã eu te dou Mas tem que ser pra conquistar a nega Eu vou pagar só uma coisa Eu vou conquistar a menina Mas pode achar que o papai aqui Vai ser, né? Eu acho Tô confiando, sim De lá, amanhã eu te falo Então, beleza Oi E aí, Ludmila O que você tá tomando aí? Suco Quer experimentar? O que que é? Maracujá Até bom que eu vou dormir bem essa noite Pois é Mas aqui Tá azedo, hein? É assim que é bom, ué? Tá azedo, viu? Mas aqui Será que sua mãe vai deixar nós dois namorar, Lavinha? Sei não, hein, Pedrinho? Que dia que ela cheia de águia? Eu lembro que aquela vez lá Ela falou que não queria que a gente namorasse, né? É, eu entendo Que ela falou que eu sou filho dela E o C ela criou, né? Como fosse filha Então Que dia que ela chega de viagem? Eu não sei Ela falou que logo, logo ela volta Pois é Quero só ver esse dia chegar Se ela vai aceitar, né? Vamos dar um pouquinho de sucoito Tô com o cenário Pode tomar? Pode tomar tudo? Pode? Não, não é não Pode tomar Pode tomar Pode tomar Pode tomar Pode tomar Beleza Daí eu bolinho Toma 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 Pode tomar Pode tomar Pode tomar Pode tomar Tá bom Pode tomar Acabou Amari, eu te mal ali não Tchau, tchau.